O advogado do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para reduzir a pena de 10 anos e 10 meses de prisão definida no julgamento do chamado Mensalão. A defesa alega que houve falha no voto do ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal. Além de Dirceu, os advogados do empresário Marcos Valério e da ex-funcionária dele, Simone Vasconcelos, também recorreram ao STF para baixar as penas. Até o momento, seis dos 25 réus condenados entregaram as defesas. O prazo termina amanhã.